Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Sim, voltei pro celular ruim. Tanto que vocês veem aí que a luz tá péssima, né? O celular da minha mãe é melhor, mas meu pai roubou primeiro e é a vida. Tá assistindo jogo nele e eu fiquei sem o celular. Vou ter que gravar no meu mesmo e gravar correndo, que minha bateria não tá mais aguentando tanto, né? Ela tá velhinha, então rapidinho ela vai embora. Então vamos começar, né? Bom, preparei a pele. Ah, inclusive eu nem falei o que eu vou fazer. Olha, a pessoa já vai pulando parte, né? Quando a gente faz muito tempo que não grava. Bom, Halloween chegando e aí eu pensei, vamos fazer uma coisa legal e diferente. Eu perguntei até pra vocês quais as maquiagens que vocês iam querer ver de Halloween lá no meu perfil, aqui no YouTube. E vocês responderam bem pouca coisa, vocês deram duas respostas até o momento, que foi A série de Um Estreio Mundo de Jack, porém não sei se faria, pelo único motivo de que a minha peruca que eu tenho, ela é curta. E o cabelo da série é longo, e eu fiz ela já com o cabelo curto, inclusive vou deixar o tutorial aqui. Eu gosto da make, mas se eu fosse refazer, eu ia fazer a parte do vestido dela mesmo, né? De tintura corporal. E o problema é a peruca, porque ela não tem a peruca vermelha longa, né? Nem eu, nem meu noivo, porque a gente divide peruca, divide maquiagem, a gente não tem esse negócio não. Porém, ele também não tem. Então, nós dois, nenhum de nós dois tem a peruca vermelha longa, eu tenho a curta. Ele tem uma curta também, mas é masculina, então, né? Não, não daria pra fazer ela. Então, talvez fique mais pra frente aí. Eu não tenho mais previsão de quando eu vou comprar alguma coisa nessa vida, porque eu fui mandada embora. Estou sem emprego de novo, então, estou aproveitando essa época entre empregos, né? Porque eu já estou procurando mais um emprego, porque afinal de contas, temos contas de casamento a pagar aí, bastante. Vestido, cabelo, é tudo muito caro, vocês devem imaginar. A make é o meu avô fazer, mas de resto eu vou pagar tudo, né? A manicure também, ó. Inclusive, a gente estava testando unhas pra casamento. Não vai pegar tão bem, né? Porque essa câmera, como eu falei pra vocês, não é tão boa assim. Mas eu fiz ela toda branca e coloquei um glitterzinho assim na bordinha. A minha ideia é colocar uma pedrinha aqui também. Eu fiz correndo hoje, tá? Só foi teste. Mas eu acho que vai ser essa unha mesmo, só com a pedrinha, pra dar uma diferenciada. Então, é isso. Enquanto eu não arranjar emprego, eu vou aproveitar pra fazer maquiagem quando me der coragem. Que foi o que aconteceu hoje, mais ou menos. Eu tô sem coragem, mas eu tô fazendo sem coragem mesmo, senão a gente não faz as vezes, né? E qual é a ideia? A ideia é a primeira parte, na verdade, dessa make. Eu vou fazer uma elfa fofinha. E aí ela vai virar uma elfa sombria, uma elfa das trevas. Então, vamos começar com a elfa fofinha, toda branquinha, toda bonitinha, toda fofinha. E aí, principalmente no TikTok, vai ter muito isso, né? Aquela transição dela ficando, tipo, sombria, com a maquiagem mais escura. E com lentes, que na verdade, eu só fiz essa maquiagem porque meu noivo me deu uma lente nova. Que é toda branca, só que ela tem o furinho no meio. Faz tempo que eu queria e vai ficar perfeita nessa make. E outra coisa também que me fez querer fazer essa elfa foi porque eu comprei a peruca branca boa, linda, maravilhosa, lindíssima. E eu quero usar e, tipo, eu fiz essas elfas há muito tempo atrás quando eu não tinha quase recurso nenhum. Então, eu não tinha fundo preto que hoje em dia eu tenho e eu não tinha a peruca branca boa, né? Eu tava com aquela minha capenga. Então, dessa vez, vamos refazer elas. Eu fiz alguns vídeos, inclusive, na época, com essa transição, né, delas duas. Mas agora a gente vai refazer de outro jeito. Porque vocês sabem que eu não sou muito de refazer exatamente a mesma maquiagem. Então, eu vou fazer uma maquiagem um pouquinho diferente. Bom, vamos começar pelos olhos. Eu pensei se eu usava lente ou não nessa parte, nessa primeira parte. E pra ser sincera, eu ainda não decidi se eu vou usar lente ou não. Mas se eu fosse usar lente, os níveis de real seria eu já ter colocado, inclusive. Mas eu só pensei em usar lente depois. Pra... A segunda parte vai ter, né, que vai ser com a branca. Mas essa daqui é a branca toda, então não vai combinar. Eu tenho duas que eu acho que combinaria. A amarela. Essa azul não combinaria porque ela é muito azul. Ou a verde. Então, eu tô na dúvida se eu uso a verde ou a amarelinha. Ai, mas acho que eu vou com a verde, que ela é bem bonitinha. Vai dar um trabalhinho colocar. Então, como o meu celular tá aí acabando a bateria, né, eu vou colocar a lente e eu volto. Eu vou colocar o celular pra carregar enquanto eu coloco a lente. Porque eu tenho dificuldade pra colocar a lente, né, gente? O meu noivo coloca numa facilidade. Eu invejo tanto, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade. Então, eu vou pôr a lente e volto pra gente continuar a make. Voltei. Depois de muito sofrimento, coloquei a lente. Ela ainda tá incomodando um pouquinho, né, pra variar. Ela nunca vai fácil, né, a lente no meu olho. Mas agora vamos pra parte mais fácil. Eu acho que vai ser o olho. Eu vou fazer uma make bem basiquinha pro olho. Não vai ser grande coisa, não. Eu vou vir com a Sweetheart Eyes. Linda. Quase não me uso, por isso que eu vou usar ela hoje. Vamos fazer aqui o côncavo. Vou vir com essa daqui pra fazer o côncavo, ó. Aquelas marronzinhas mais quentes. Pra boazinha, não vai ser uma make tão da hora, né, gente? Aquela make super... Ela realmente vai ficar uma elfa bonitinha, boazinha. Vocês sabem que eu amo fazer um elfo, né? Inclusive, eu tenho várias makes de elfa. Mas como era realmente pra atualizar, usar as coisas novas, eu falei, ah, por que não, né? Já faz um bom tempo também que eu não faço... Tive uma temporada inteira de elfas. E nunca me canso de fazer, então... Vamos pras atualizações, né? No meio, eu vou vir com a cor bem da minha pele mesmo. Com essa daqui, ó. Só pra dar aquela seladinha. Vamos fazer aqui a delineada, né, gente? Que delineada não pode faltar. Então, todo o delineador... Eu vou vir com o meu mesmo, da Safira, que eu amo. Diferente daquela ali, eu vou fazer branquinho aqui embaixo. Então, eu vou vir com o lápis branco na linha d'água. Pra deixar aquele olho bem grandão, sabe? Bem olhão mesmo. E vou vir com o marronzinho de leve aqui embaixo mesmo, que eu usei lá em cima. Ó. Depois eu coloco os cílios postiços só pra dar aquele encerramento. Então, vamos pra parte legal, que é fazer os risquinhos, né? Sempre que eu boto... O negocinho, eu fico assim, né? Ah, deixa eu terminar a pele primeiro, porque depois que eu fizer os risquinhos, eu não vou conseguir terminar, né? Então, vamos vir aqui com o contorno da Ludurana. Vou vir com essa corzinha. Agora um blestinho. Vou vir com o meu da Deli-Deli, que ele é mais vermelhão. Então, tem que passar pouquinho, senão fica bem chineladona. Vou roubar o quarteto de iluminador do meu noivo. Eu ainda não tinha usado. Vou usar ele hoje, primeira vez. E vou vir com o mais branquinho mesmo. Pra fazer aqui, ó. Colocar nos pontinhos que geralmente eu já coloco mesmo. Ficou bem discretinho, mas eu gostei. Então, agora sim, a gente vai pros tracinhos. Vou vir com tinta branca da Color Make, mas quem não tiver, mete o delineador branco que o resultado vai ser o mesmo. É que assim é mais barato, viu? Não parece? Não parece. Mas é, pra quem gosta de fazer uns make assim, diferente ou não, investe em uma caixinha de tinta da Color Make. Vai durar horrores e você vai gastar muito menos. Porque uma caixinha, às vezes, é o preço de um delineador que vem com várias cores. Não dá pra fazer delineado com Color Make, inclusive. Porém, dá pra você fazer muita coisa que você faria com delineado, né? Tipo, linhas, traços, riscos. Então, dependendo da quantidade de vezes que você vai usar, compensa você comprar a caixinha de Color Make. Bom, vamos lá. Vou copiar essa menina aqui, que eu não sei quem é. Ela tem três pontinhos aqui. Eu achei essa referência no Pinty Wash. Pinty Wash geralmente não tem nome. Mas tá linda a make dela. E aí, eu decidi. Embora eu tenha feito um pouquinho diferente, né? Eu copiei alguns dos traçados dela. Então, vamos lá. Aqui. Não sei por que que eu tô sofrendo se o meu pai foi dormir e o celular tá aqui. Eu vou passar a referência pro celular dele. Pera aí. Passei pro celular que aí eu consigo ver mais de perto, né, gente? Facilita pra pessoa que usa óculos, né? Pra quem não sabe, eu uso óculos. Bom, tô decidindo se eu vou fazer alguma coisa desse lado ou se vai ser só desse lado mesmo. Mas como vai ser só isso, colocar os cílios e trocar de roupa, eu volto prontinha pra vocês verem qual foi o resultado. Inclusive, gente, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. Comenta bastante o que vocês querem ver aqui de Halloween. Também me siga nas outras redes sociais, não custa nada pra vocês, mas me ajuda muito. Arroba Andresa Lopes Oficial no Instagram, no TikTok. Então, não percam. Como eu falei, lá no TikTok vai sair muita transição dessa make pra make mais trevosa e tal. Então, não percam. Corram lá, já me sigam pra vocês não perderem. E me ajudem, porque realmente, esse Halloween eu não tava preparada pra fazer make, né? Eu achei que eu não ia ter tempo, então eu não pesquisei tanta coisa. Tem algumas ideias? Tenho. Mas eu gosto quando vocês falam o que vocês querem ver também, que aí eu vou me aprimorando aqui nas ideias. Essa lente, inclusive, é pra fazer a Ania. Eu já fiz o chifrinho dela e ela vai sair. Não sei quando, mas ela vai sair. É que agora eu foquei em Halloween, né? A próxima make que vai sair vai ser, com certeza, a partir das trevas dessa elfa. Não vou fazer ela hoje por motivos de... Eu tenho que dormir, já são 10h07, então vou terminar rapidinho essa make e gravar os começos das transições pra ir sim e dormir, né? Mas, que nem eu disse. Me sigam, façam tudo aí direitinho. Deixa o like nesse vídeo também. Manda aí pra todo mundo que você conhece, pros seus amigos que estão fazendo festa de Halloween, que vão querer ir pra festa de Halloween, pra eles terem uma ideia aí, uma noçãozinha de como fazer a maquiagem. E comentem quais as makes que vocês vão ir pra suas festas de Halloween, que eu quero também muito saber, porque às vezes eu posso dar dicas aqui de como fazer. Inclusive, uma de vocês me pediu, uma menina, né? Uma menina mais novinha, uma criança, me pediu pra fazer um vídeo falando sobre como esconder decotes em roupas... Em personagens, né? Que tem aquelas roupas mais decotadas e tal. Eu não esqueci de você, eu vou fazer esse vídeo. Logo, logo ele sai, inclusive, porque vai ser um dos vídeos mais simples, né? Não vai ter tanta produção e tal, então vai ser um vídeo simples, só explicando mesmo logo, logo eu faço, viu? Não esqueci de você. Também tem alguns vídeos que eu gravei, tipo, de dia a dia mesmo, mas que tá faltando aquela partezinha da narração pra eu gravar. Eu só tô esperando ter um pouquinho de tempo, mas eu vou fazer também. Inclusive, eu fui na Leroy, né, com o meu noivo, com os meus pais, pra ver mesmo coisa de casa. Então, a gente se animou bastante por lá. Também fiz o vlog da mudança, né, que a gente foi lá buscar as coisas dele. Só falta, porque eu falei, gravar aquelas partezinhas falando. E dou um spoiler, ele aceitou aparecer em um desses vídeos. Então, fiquem ligados que logo, logo esses vídeos saem também. Voltei, luzinhas, e olha o resultado. Tô falando bastante que tá todo mundo na casa dormindo. Só tô eu acordada fazendo maquiagem, porque eu sou dessas, né? Então, ó, ficou assim. Eu amo essa peruca, gente, ela é muito linda. Com a lente verde super combinou. Deixa eu falar mais de pertinho, né, pra pegar. Eu resolvi mesmo fazer só desse lado. Esqueci de passar o batom, é, de passar gravando, né? Então, eu só passei um batomzinho nude mesmo. Essas orelhinhas não são as minhas, são as do meu noivo, que eu peguei emprestada pra fazer. Coloquei esse vestido rodadinho, coisa mais linda. Inclusive, um rolê que eu tô muito ansiosa pra fazer é escolher meu vestido, né? Óbvio, acho que toda mulher sempre sonha com isso. Então, eu vou gravar, muito provavelmente, como vai ser a busca pelo vestido que eu vou fazer com a minha mãe. Espero que vocês gostem desse vídeo quando ele for sair, hein? Então, como eu falei, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha bastante. E se vocês quiserem também mandar presentes, inclusive a gente já ganhou o nosso primeiro presente de casamento de uma inscrita, seguidora e amiga. Então, quem quiser mandar um presente, só entra em contato comigo lá no direct do Instagram. Eu tô aceitando qualquer coisa, porque quando a gente tá começando, falta tudo, gente. Mas, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha esse resultado, ficou muito fofinha, olha. E aguardem pela parte 2, que logo, logo ela sai também. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos de luz!